Música Vem que é uma live da família aqui, tá ligado? Bom dia, tos Jogue na minha, papai O pessoal aqui é gente aí da família brasileira Jalim Raber na cama mandou um Lá ele pra caralho Um, dois Ah, porra, tô certo, vamos ser Três Deixa eu enxergar, seus porra Mano, eu tô com a Spike, eu tô com a Spike Me salvou, me salvou, me salvou, me salvou Ei, 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 ouça Coisa ruim Mano, se ele passar aqui é passar a faca, tá? Nice Tinha com bala no peito dele, eu tirei 145 da Astra Caramba, lapada seca da porra Recarregando Gostou? Pra você Eu tô de mole, não do zap, mano Não, 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 não Mole, não do zap, agora que eu entendi E o cara tá meia hora na live, tá ligado? E não se ligou ainda, mano Você vai lembrar melhor agora, se liga, se liga, se liga Ah, isso lembra muito meu conhecimento de grande brinda Você também perdeu o Nuno Fácil? Pelo menos bati meu recorde Uma máquina! Ó o cara aí, homem Já o nativale, tá ali, tá ali, ó Leão tá ali Ah, o cara já passou, cara Parada, parada Será que eu pego alguém aqui na faca, velho? Será que eu pego alguém aqui na faca? Pegue, pegue Já o nativale Ah, que é isso, velho? Ah, não, 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 não Sai, velho Diga aí, meu rei Eu acho que eu tô te reconhecendo Pai, você me viu naquele site, não viu? Olimfans? Exato Vai ficar bom Posso foto da caceta lá, mano A maioria não usa, mas se a fruta usa Se fizer errado eu não tô, velho Isso, velho Vai ficar bom Esse bicho é ar, hein Isso nem é capaz que seja, mano Hoje tem varanda, tá Spike plantada Ah, ele olhou alguma coisa Cala a boca Resta um ínimo Olha lá Pera, pera, pera Olha a faca Estreia a faca, vamos embora Corre direita aí, eu tenho um Jesus Cristo Ah, olha esse cara, mano Me parece que você é um pagão, viu? Chamou por Cristo Apareceu o diabo na sua frente ali Se você assumir que é homossexual Eu te mando sub Não, eu sou viado desde pequeno Sabe, filho, você tá jogando Ah, tá De novo isso, cara Porra, foi essa Agora deu caralho mesmo, viu? Mano, eu faço uma câmera de tiramira e você abre, fechou? Tá Ah, perdi meus olhos Cara, eu preciso muito na sua live Olha o cara, mano Olha o cara Olha lá Esse carizinho é doida pra entregar, velho Restam 30 segundos O que você tá fazendo, homem? Olhando dois lugares mesmo Eu fiz minha primeira tatuagem aos 14 Não me arrependi da tatuagem Mas ela hoje tá toda torta Mas tipo, a tatuagem ficou torta em si Ou por conta do desenvolvimento do corpo, velho? Também tem esse lance, né, velho? Eu vou virar Mister Olímpico E aí, como é que eu vou fazer a tatuagem agora? Partida encontrada Se eu tatuar um anão no braço agora Ele fica com 2 metros de altura, mano Ah, chegou os negócios Chegou mais coisa, chat No meu aniversário Cara, é uma caixa grande Eu não sei se eu... Se eu tenho medo disso aqui, velho Mano, veio embalado, tá? Atrasou só um pouco Não, 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 não Não, não, não Não, não Isso aqui Mano, isso aqui é a nata, tá? Eu simplesmente ganhei o melhor presente Piu Olha isso aqui Cara, é que não tem um grampo pra segurar Como ele vai ficar paradinho na estante Mas olha isso aqui, velho Olha isso aqui, mano Desgrama de uma bomba do capeta De homens, mil senhores Pois é, né, rei Eu, eu, infelizmente, na minha vida Eu carrego um fardo, mano Um fardo de ser um grande gostoso Vou bater esse round aqui, então Faz uma frente maluca aqui no meio Não, vai lá, vai lá Fica à vontade Me empurra aqui no meio, velho Aí, mano, eu vou te empurrar Empurra no meio Vai, sobe em cima de mim, mano E manda pra frente E pra frente Tem um cara pulando aí Tem um cara pulando aí Localizando Comer o smoke Mais alguém? Ebrou o fico, ó Tem um meio Arco, meio Dois Tá com, tá com Aqui, 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 ó Peguei, peguei Pera, pera, pera Que eu tenho um clone Pera que eu tenho um clone Tá subindo, tá subindo Vamos embora Vamos embora, vamos embora Vira a cara Casta boa Dentro do bomb na caixa B Entra todo Casta um inimigo Último jogador Eu não bom Isso não é problema Eu escutei rouca Eu escutei rouca Rastão 30 segundos Ah, esse jogo Esse cara deve ter avançado Esse banheiro Ah, pô, direito, pô, direito Spike no chão Ah 50 banheiros Avançou pra lá É, mas tem um Costa Ah Tinha outro Aí também, brinca Tá do outro lado Bando Último jogador vivo 40 nele, saladinho Muito melhor Ai, ai, alcançou Como que duram .... Pega eu era Peguei o HP Da passando já o lativado já o lativado achei você o meu meu alta alta já é até um iníquo 3 Eu vou voltar NÃO EXISTE FUGA Dentro do Bomb o Homem Se você quiser ver isso ao vivo, me segue lá na roxinha que eu tô online agora Faço lives por lá e o link está aí na descrição Então é isso, até a próxima e valeu! Tchau Tchau Tchau